Prefeito Gadiel, mais uma missão que você conclui com grande valor, com grande importância? Bem, primeiro estamos aqui mais uma vez no nosso Benefolia, né? Dessa vez a gente com a parceria pública-privada trazendo umas atrações melhores, como o Edson Fafadão, que daqui a pouco vai subir ao palco do nosso Benefolia, como segunda-feira vai ter Gustavo Mioto, como terça-feira vamos encerrar. E aí assim, estou muito feliz, estou muito feliz, a cidade lotada, três vezes mais a quantidade de pessoas que a cidade importa, então assim, estou muito feliz, viu, Júnior? E aí quero aqui agradecer a todos por essa parceria, a empresa, enfim, nós estamos fazendo maior Benefolia, já visto na história de São Benedito, maior, melhor e graças a Deus o mais seguro. Quero agradecer aqui todos os amigos da Polícia Militar, Polícia Civil, Cotran, Pró-Citado Anil, os garis, a equipe da saúde, enfim, todos que contribuíram para que a gente possa fazer o maior, melhor e o mais seguro Carnaval do Estado do Ceará. Gadiel, só para o público lembrar, segunda-feira nós temos essas atrações, você já falou, e terça-feira, último dia? Terça-feira vai ser o grande cantor, o Jonas Ticado, né, que vai encerrar o nosso Benefolia. Tá aí, obrigado, viu, prefeito? Um abraço aí, Júnior, para você. Com certeza, a gente ficou feliz, acabamos de receber aqui o Wesley, né, infelizmente não pôde pousar aqui em São Benedito, então teve todo esse atraso devido à Neblin, né, mas a gente sabe que nossa região tem essa característica, mas tenho certeza que nós vamos aí, amanhecer o dia já amanhecendo, né, mas entrar o dia feliz e comemorando aí o Carnaval em São Benedito, o Carnaval animado, seguro, feliz para todos os foliões. Obrigado, deputado, a Rádio Biapab FM. Aqui, Totonha, com as palavras, Totonha Lopes, você que é empresário, querido, amigo nosso, conterrâneo nosso aqui de São Benedito, sobre esse momento aqui para a nossa cidade. Bem, aqui o Carnaval aqui é tradição aqui em São Benedito, graças a Deus, a cada ano que passa, a festa é bonita, com muita segurança, com muita paz, e esse aqui é importante, aqui a gente traga para os foliões uma festa bonita, que eles se dividem, aqui fica marcado, hoje o Benefolia é marcado aqui durante muitos anos, isso é que é importante, mas a gente traz uma festa bonita, que com certeza, cada ano que passa, fica marcada pela sua história bonita, né. Então, tenho aqui só agradecer aqui a toda a Sérgio Biapaba, a Rádio Biapaba também, por estar fazendo essa cobertura linda, você e o Júnior de Mendes, que é um grande locutor, que trabalha incansavelmente aqui, levando as manchetes, as coisas boas que a nossa senhora tem. Parabéns para você e parabéns para todos os foliões. Obrigado, Tontões.